Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, o metaverso já era, o metaverso já flopou, não tem mais chance e todos os projetos atrelados a ele podem simplesmente desaparecer? Vamos entender esse ponto, vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo assim você me ajuda bastante e o segundo link que está na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecer, acesse aí, certo? Bom, então vamos comentar a respeito desse assunto, o que me motivou foi uma declaração do Ed Ziltron, que ele é CEO da Agência de Relações Públicas Voltada a Negócios e Tecnologia, a EZPR Tenho quase certeza que a pronúncia da agência dele não é essa, mas o que ele falou? Ele falou que o metaverso flopou e quem matou o metaverso foi a inteligência artificial Então a gente sabe que no mercado das criptomoedas houveram aí várias tendências, vários tipos de possibilidades que tiveram uma grande valorização ou um grande destaque e depois de um tempo elas diminuíram consideravelmente, isso é chamado de hype É quando o negócio realmente aparece, está todo mundo falando nisso e daí de repente ninguém quer mais saber E vários aspectos em torno das criptomoedas, aliás, vários hypes apareceram aí no nicho das criptomoedas A gente teve o hype das NFTs, a gente teve o hype dos blockchain games, a gente teve o hype do Masternode Gente, ninguém mais hoje fala a respeito de Masternode, a gente teve aí o hype do DeFi E todos esses itens, eles até então estão sobrevivendo até hoje, eles estão funcionando, eles ainda existem Só que basicamente as pessoas não ligam mais Então com isso, a gente viu que houve o momento do hype do metaverso O metaverso, no fim das contas, é uma coisa que existe muito antes do Bitcoin Eu já cansei de falar para vocês e alguns já chegaram a ver algumas lives minhas Eu jogava aí com vários amigos Já o GTA V, a gente se reunia, para quem conhece aqui do canal A gente tem o Rodrigo, né, que ele já trabalhou aqui comigo, o Rodrigo do canal Grande no Bolso A gente tem o Jefferson, que hoje trabalha no Bitcoin Block com o Rodrigo Ambrise A gente tem a Ilana, que trabalhou aqui no canal também E várias outras pessoas jogavam todas juntas, a gente fazia live stream Mas às vezes a gente entrava só para conversar mesmo, só para jogar e ficar batendo papo E aquilo lá funcionava como uma espécie de metaverso Só que daí o pessoal pegou isso tudo e falou assim Não, metaverso é um negócio do nicho das criptomoedas Que vai ter uma experiência monetária e tudo mais Inclusive alguns jogos já tinham experiência monetária Mas era uma experiência centralizada Que é o caso do próprio GTA Você tem também o próprio Fortnite, não é diretamente A gente talvez não possa chamar Fortnite diretamente de metaverso Mas ainda assim é uma extensão Pode ser como uma versão de metaverso E tem também os V-Bucks, que são os pontos que são utilizados no jogo A diferença é que você não pode tirar esses pontos de lá e negociar dentro de uma corretora Mas em tese tem a sua própria economia E daí o pessoal começou com essa história de metaverso O Bitcoin estava em alta Ninguém entendeu muito bem esse conceito Nem ninguém de fato chegou a ponto de dizer que o metaverso já existia Ah não, é um negócio novo e todo mundo se aproveitou desse marketing E fez-se um grande hype Então quando o Ed Ziltron fala que a inteligência artificial matou o metaverso Eu concordo com ele no sentido de que metaverso não é mais hype Não está mais em alta Não pelo menos como estava antes E agora o foco, o epiceito disso tudo é inteligência artificial E dentro do nicho das criptomoedas vão ser desenvolvidos muitos ativos relacionados diretamente à inteligência artificial Então no fim das contas, a inteligência artificial é uma coisa que vai fazer parte do nosso dia a dia É uma coisa que vai estar presente cada vez mais Todo mundo que trabalha com tecnologia, com produção de conteúdo, com desenvolvimento de textos, com agências de publicidade, de notícias Todo mundo já usa inteligência artificial Tem suas exceções, obviamente que sim, mas a regra, não a exceção, é o uso e não o não uso Tanto é que tem portais de notícias que hoje já são feitos quase que 100% por inteligência artificial Só tem uma pessoa na cadeia de comando lá, observando que a IA está escrevendo Mas em tese, é tudo por inteligência artificial, a produção de conteúdo em si E daí, a inteligência artificial vai continuar existindo, vai continuar sendo usada Só que vai chegar uma hora que o hype vai passar Vai vir uma outra tecnologia dentro das criptomoedas que vai fazer com que isso seja ofuscado Só que de mesmo modo, o metaverso, eu creio que o metaverso vai estar presente no nosso futuro cada vez mais É uma coisa que vai ser cada vez mais presente Porém, também não vai ser mais novidade nenhuma É só isso, só o que acabou foi aquele ânimo da novidade, aquela emoção da novidade Então o metaverso vai funcionar Só que, diferente da inteligência artificial, a inteligência artificial já existe de uma determinada forma E tudo que ela tem a fazer agora é só crescer cada vez mais Então é isso, nós já temos inteligência artificial Então ela vai começar a produzir imagens, vai começar a ler imagens, vai começar a produzir áudio Vai começar a produzir... E claro, isso tudo que eu estou falando já existe Só que ela vai aprimorar cada vez mais esses campos e vai ser utilizada em tudo Agora, metaverso especificamente Serão necessários ainda equipamentos que conectem o ser humano através de uma experiência mais imersiva Então, você vai entrar no metaverso Qual que é a diferença do metaverso para um jogo qualquer Que você está lá na tela mexendo com o teclado e o mouse? Não tem diferença praticamente nenhuma Então, no fim das contas, o que seria interessante era a pessoa trabalhar de algum modo imersivo Por exemplo, utilizar um fone 5.1 mais o óculos de realidade virtual e controles específicos Como é o caso, por exemplo, do VR lá da Sony, do Playstation na verdade Do Playstation 5 Daí eu vejo que todo mundo tendo um daquele teria uma experiência muito mais imersiva Ele sente até qual dedo você está levantando, em qual hora você quer mostrar o dedo do meio Você consegue mostrar só o dedo do meio E ainda que não é uma experiência 100% imersiva É só um pouco mais imersiva Então, no fim das contas, eu penso que o metaverso vai fazer parte do nosso dia a dia Mas a gente tem uma barreira muito grande para que ele venha fazer parte Que é a tecnologia de conexão e de imersão Enquanto não tivesse imersão, não vai fazer sentido a gente ficar falando tanto assim de metaverso Então, esse hype que a gente viu recentemente É o hype mais desnecessário do mundo É a coisa mais idiota que a gente já viu Assim como quase qualquer hype A inteligência artificial vai chegar uma hora que não vai ter criptomoeda nova Que surja sem utilizar algum aspecto relacionado à inteligência artificial Então, no fim das contas, sendo uma inteligência operando diretamente aquilo que garante a descentralização Ou sendo usada de forma centralizada para cunhar, para construir ambientes E propiciar o uso de certas criptomoedas Independente de como ela for ser utilizada Tendo mais ou menos autonomia, ela vai ser utilizada em tudo E metaverso, ele vai existir no nosso futuro E, obviamente, que a gente precisa melhorar essa experiência Mas pensa só, gente Depois que começou a pandemia, o Covid e tudo mais A gente viu todo mundo se reunindo a partir de casa O pessoal liga aqueles filtros que somem o fundo E o meu fundo, se você quer saber de verdade, enfim Mas, enfim, é um fundo simples, né Se fosse um fundo mais bem trabalhado, talvez faria sentido, né Utilizar, enfim Então, a pessoa vai lá, coloca um fundo, um chroma key, alguma coisa assim E tá tudo certo, né E hoje a gente tem vários filtros Inclusive eu uso, se você não sabia Eu uso um filtro aqui para eu ficar menos feio Minha cabiseta fica menos amassada Só tá essa mancha de água aqui aparecendo Mas, no fim das contas, a minha cara tá mais lisa que o normal Eu, pessoalmente, sou bem mais feioso Eu tenho a cara meio esburacada e tudo mais E, no fim das contas, a gente vai ver aí Filtros que a pessoa não vai precisar mais se arrumar Não vai precisar mais aparecer certinho e tudo mais Até o meu fundo, na verdade, ele tá ligeiramente desfocado Por conta de um filtro Tem um buraco aqui na minha parede Por incrível que pareça, tem um buraquinho aqui na minha parede Qual lado que é? É esse lado aqui, ó Esse lado de cá Tem um buraquinho que ele não aparece, né Então, a gente tem vários recursos hoje Que propiciam as pessoas a utilizar E priorizar, inclusive, a comunicação e reuniões E negócios e trabalho Tudo através de forma remota Então, com isso A gente vê que é uma porta muito grande pro metaverso Só que pra transformar isso em um ambiente Que você vai andar com um avatar Aí eu penso que vai demorar muito ainda Então, até certo ponto O Ed Ziltron tá certo O metaverso já era O hype já foi Tá morto e enterrado E o negócio agora é a inteligência artificial Mas logo a inteligência artificial Vai sair do hype Ela vai ser continuada Vai ser utilizada loucamente Em nosso futuro Mas a gente vai ter outros hypes Aí pela frente Mas ainda assim Não é porque um projeto Ele trabalha com metaverso Especificamente Que ele não tem chance de crescer Não tem chance de progredir É que o hype determina muito As grandes valorizações Então, por conta disso Eu penso que Não vai ter ativo Ah, esse ativo aqui é de metaverso O fato dele ter Funcionalidade de metaverso Dentro dele Não vai fazer com que ele tenha Grandes valorizações Assim como a gente viu A coisa de seis meses atrás Agora não vai fazer mais diferença Se ele tem alguma funcionalidade Com metaverso Sim ou não A não ser que ele crie Uma experiência muito boa De acordo com as tecnologias Que nós temos atualmente E ele se destaque Como uma grande referência A isso Mas vai ser difícil Você bater Aqueles projetos Que já se tornaram Algum tipo de referência Tá certo? Então é isso pessoal Muito obrigado por assistir Espero que o material tenha sido útil E até mais